Bola levantada na área, toque de cabeça pro gol! Gol! O Dourado do Internacional! Ele de cabeça joga no canto do Cássio! Empata o jogo, o Colorado! O Inter chega à igualdade! De novo pra você, Nico Lopes de canhota levantou, Rodrigo Dourado jogando a bola do gol! Um para o Inter, um para o Corinthians! Mais uma vez, a bola do Nico Lopes caprichou, desviou e a bola foi pro fundo no gol! Internacional empata com o apoio da galera!